Miria, rainha, o resto é nadinha. Podem é tentar, mas só a Miria Leitão consegue. Olha isso aqui, inflação está baixa, mas população sente o peso dos preços. Entenda a diferença entre os números e a percepção. Depois da inflação que tranquiliza e do aumento de combustível, que é bom, Miria, com todo o seu carisma e desenvoltura, conseguiu criar mais uma tendência econômica, a inflação psicológica. É aquela inflação que não existe, mas está lá no subconsciente do povo brasileiro e, claro, afetando o bolso. O preço está sendo vítima da transinflação. Ela não é inflação, mas se sente no direito de aumentar tudo, entendeu? 79% da população brasileira tem certeza que os alimentos aumentaram os preços, mas esquece isso, porque a única palavra que vale é a da dona Miria Leitão. O Brasil só não conseguiu entender como isso é bom, mas ela vai explicar. O que seria do nosso gênio Márcio Portman e do governo Lula sem Miriam para traduzir a realidade ao povo brasileiro? Eu só sei que ela é a musa incompreendida do paradoxo. A rainha do mas é nossa. Quem quiser se igualar a dona Miria Leitão vai ter que comer muito arroz e feijão. Pena que está caro, mas vale a pena o investimento. Ela merece. Compartilhe o vídeo da nossa Dilma do jornalismo. Vai, compartilha aí.